A gente vai falar do show da Negra Ali, as atividades do Sesc e do SESI e as feiras que acontecem aqui em Araraquara nesse final de semana. Tudo isso agora no Fica a Dica, a sua agenda cultural aqui do Portal Morada. Fica a Dica! Fica a Dica! A gente começa falando desse super evento hoje, dia 8 de março, sexta-feira, Dia Internacional da Mulher. Inclusive, parabéns você que é mulher e é aqui da nossa audiência. A Prefeitura, para comemorar a data, traz a cantora Negra Ali para realizar o seu show aqui em Araraquara. Ela que está celebrando 25 anos de carreira. A artista araraquarense Nayari Novo é quem faz o show de abertura da noite. É gratuito a partir das 19 horas no Distrito Araraquara, nosso antigo CEAR. O Sesc Araraquara também traz uma atividade para essa sexta-feira, dia 8. Para comemorar o encerramento do curso de introdução à discotecagem digital, eles vão realizar uma festa. E quem assume o comando são os novos DJs. É a partir das 20 horas no Espaço do Garimpo e é gratuito. É só chegar e aproveitar o som desses novos DJs daqui de Araraquara. Neste sábado, dia 9, tem a apresentação de Viola na Praça. E essa é uma edição especial em comemoração ao Dia das Mulheres. O repertório é sempre marcado pela música Sertaneja Raiz. E também o grupo de catira Sete Ouro de Socorro é um convidado especial para essa edição do encontro. É gratuito a partir das 19 horas na Praça das Bandeiras, aquela ao lado do Bar do Zinho. Neste sábado à tarde, tem circo no Sesc? Tem sim, senhor! É e quem apresenta é a companhia La Mala. O nome do espetáculo é Circo Charivari. É feito por uma dupla que vai apresentando o seu espetáculo. A partir das 4 horas da tarde, o Espaço da Convivência do Sesc aqui de Araraquara. Gratuito de só chegar e aproveitar. Neste sábado à noite, tem a apresentação de música no Sesc aqui de Araraquara. Cida Moreira e Ayrton Montarroios, os dois, se unem para realizar o show No Som do Pasquim. Quem realizou o roteiro dessa produção foi o ator Cássio Escapim. Ele que fez baseado nos compositores que deram entrevistas ao Pasquim. É a partir das 20 horas no Teatro do Sesc aqui de Araraquara. Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site do Sesc ou então na bilheteria do local. Sábado à noite também é dia de apresentação teatral no Sesc aqui de Araraquara. Quem apresenta é a La Luna Companhia de Teatro. O nome do espetáculo é Circo de los Piés. É gratuito a partir das 20 horas no Teatro do Sesc. Para garantir o seu ingresso, é só acessar o site do Sesc e fazer a reserva. Domingo à tarde é dia de apresentação musical do Sesc. A partir das 4 horas da tarde acontece Lu Garcia e o Baile do Nego Dito. Eles que vão passar pelos grandes sucessos da swingueira, até mesmo os clássicos dos grandes nomes do samba. É gratuito a partir das 4 horas da tarde na convivência do Sesc aqui de Araraquara. Domingo à tarde também é dia de choro das águas e a edição desse dia 10 de março traz a partir das 4 horas da tarde a feira de artesanato com os expositores daqui da cidade. Às 5 horas da tarde, oficina de arte, reciclagem e jardinagem. E às 18 horas, a apresentação musical com a banda Crocodilo Rock. Tudo isso naquele espaço da Praça do Dai. Além do choro das águas, acontecem outras feiras aqui em Araraquara nesse final de semana. Confere só tudo o que está acontecendo. Hoje, dia 8, sexta-feira, das 4 da tarde até as 9 da noite, tem feira da Boa Vizinhança no Parque das Laranjeiras. No sábado, dia 9, das 10 às 7 da noite, feira Tô em Casa no Parque Infantil. No domingo, das 17 às 22 horas, tem feira Pôr do Sol no Bar do Zinho. No domingo também, das 17 às 22 horas, tem feira Quem Garimpa Acha na Praça Pedro de Toledo. São muitos eventos acontecendo aqui em Araraquara. Basta escolher qual você quer ir para aproveitar essas dicas de cultura que a gente separou para você. Para conferir todas as informações dessas atividades culturais e outras ainda, acesse o nosso site www.portalmorada.com.br e confira todos os detalhes. Você que é nosso parceiro aqui na internet, por favor, não esquece de deixar aquele like, o seu comentário e compartilhar com alguém todas essas atividades culturais. Toda sexta-feira, a gente traz as principais dicas de cultura para você. Semana que vem, a gente está de volta. Até lá!